Venho aprender a fazer esse lindo estojo comigo, utilizando o zíper de 20 cm, tá bom? Um quadradinho e dois círculos de crochê. Vou deixar na legenda pra vocês a quantidade de pontos. Agora, você vai fazer o seguinte, vai unir dessa forma com o zíper, tá certo? E vai dar pontinhos. Pra cada pontinho de base do crochê, você dá um pontinho passando do zíper e no crochê, certo? Feito isso, você abre o zíper, já vai posicionar a outra parte e deixá-lo bem rente com a parte que já está costurada, tá bom? Caso você precise, você coloca um alfinete pra ficar bem reforçado. Feito isso, você vai fazer o mesmo processo. Após costurar, você vai desvirar, colocar essa parte do zíper para dentro e com o círculo, você vai começar a costurar. Então, pra cada pontinho de base da nossa bolsinha, dessa parte quadrada, você vai dar um pontinho na parte redonda. Então, a gente tem exatamente a mesma quantidade na parte redonda e nas carreiras da base da nossa bolsinha, certo? Então, a segunda parte, você vai posicionar dessa forma e vai fazer o mesmo processo. Vai dar pontinhos e vai costurar por toda a volta desse círculo. Um pontinho na bolsa e um pontinho nesse círculo pra dar esse detalhe. Coloco minha peça ao lado certo, coloco um chaveirinho da preferência e já está pronto o nosso estojo. Gostou? Deixe um comentário bem legal aqui. Espero que tenha gostado da aula de hoje e um cheiro bem grande.